E aí galera, mais um vídeo do canal, hoje tem a nossa característica sobre a Mulher-Gavião, então chega de rolar e vamos para elas! A Chayera Saunders estreou em Flash Comics nº 1, em janeiro de 1940, mas a identidade Mulher-Gavião só foi estrear em julho de 1941, em All Star Comics nº 5. Chayera era a princesa do Egito, casada com o príncipe. Eles encontraram uma nave destruída, que deu a eles os seus poderes. No entanto, o casal foi amaldiçoado por Hafseth, a morrer e reencarnar sempre, amando um ao outro. Durante a era medieval, Chayera nasceu como a nobre Lady Celia Pembroke. No século XIX, ela foi Catherine Mancer, uma caçadora de recompensas conhecida como Cinnamon. No século seguinte, ela nasceu como Sheila Carr. E na década de 1940, ela foi reencarnada como Chayera Saunders. Ela tem 1,75m de altura e 54kg. Chayera Saunders, Chayera Hall, Kendra Saunders, foram as personagens que já utilizaram o codinome Mulher-Gavião. Sua habilidade de voar, vem do metal Enésimo, presente em seu cinto, que anula o poder da gravidade. E suas asas foram criadas para dar estabilidade ao voo. O longo contato com esse metal alienígena, a tornou muito forte e resistente. Isso combinado com suas habilidades de luta, a tornaram uma super heroína. Ela também possui a habilidade de falar com os pássaros e uma visão perfeita. Na animação Liga da Justiça, ela entrou no lugar do Aquaman, para garantir mais uma presença feminina, ao lado da Mulher-Maravilha. Ela já fez parte da Sociedade da Justiça, Esquadrão All-Star, Liga da Justiça e Aves de Rapina. Quando o desenho dos Super Amigos foi exibido no Japão, a Moça-Gavião foi chamada de Mulher Águia. Com o reboot dos Novos 52, a Mulher-Gavião foi uma das primeiras personagens a ser introduzidas na Terra 2. Essa versão se trata de Kendra Munoz Saunders. Em Smallville, ela teve uma aparição na temporada 9 e 10 da série. E também apareceu em The Flash, no episódio 5 da segunda temporada. A heroína já apareceu também em diversos jogos. Como por exemplo Justice League Injustice For All Justice League Chronicles Justice League Heroes DC Universe Online Lego Batman 2 DC Super Heroes Lego Batman 3 Beyond Gotham Injustice God Among Us Injustice 2